Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Bom, vou ao cerne da sua questão e para as derivações. É claro que vivemos um momento de grande incerteza económico. Mas, para esse momento de grande incerteza, nós temos que responder aos desafios do imediato, mas com uma visão estratégica. É, aliás, condição de acesso ao Programa de Recuperação da União Europeia que ele se ancorre na visão estratégica comum, reforçar a autonomia estratégica da nossa participação nas cadeias de valor, acelerar a transição digital e acelerar a transição climática. 30% do conjunto dos fundos terão que ser associados a investimentos nas alterações climáticas. É por isso que o papel do mar é fundamental como grande regulador do ambiente, é por isso que o papel da floresta é fundamental como grande consumidor de CO2, é por isso que o investimento no transporte público urbano e suburbano é absolutamente central, mas a questão da energia é inescapável. E aquilo que Portugal compara melhor em termos internacionais é mesmo no domínio da energia, porque teve a capacidade no tempo próprio de ter a visão estratégica de investir nas energias renováveis, no hidráulico, no vento, no sol, e por isso temos 54% da nossa energia elétrica que consumimos hoje, já assegurada através de fontes renováveis. Isto não acontece em mais nenhum país europeu. E é por isso que nos permitimos ter... E é por isso que ainda o ano passado fizemos um leilão histórico a nível global para a produção de energia solar, onde conseguimos obter o menor custo a nível mundial da produção da energia solar. Ora, neste momento é muito claro que neste processo de descarbonização vai ser vital para setores como a indústria ou para setores como os transportes pesados, o recurso ao hidrogênio. E que o hidrogênio verde é uma mais-valia no quadro do hidrogênio. Portugal tem condições únicas para ser o grande produtor de hidrogênio verde na Europa. Porquê? Porque dispõe dos dois recursos fundamentais para a hidrólise do hidrogênio verde. Água abundante no mar e energia solar particularmente barata. Não é por acaso que nós estamos no coração da estratégia europeia para a energia verde e para o hidrogênio verde. Não é uma ideia bizarra do governo português a Europa aprovou uma estratégia europeia para o hidrogênio verde. E honra-nos muito estar em parceria com a Holanda e com a Alemanha no Conselho de Administração da União para o Hidrogênio Verde na Europa. E queremos ter aqui uma posição liderante e vamos ter uma posição liderante. Porque temos condições naturais para o fazer, porque é um fator importante de mobilização da indústria nacional, porque é um fator importante para a nossa valorização geoestratégica. Como sabe, nós temos uma dificuldade grande na interconexão da nossa energia com a Europa. O hidrogênio verde é um argumento a suplementar para que temos. Agora, quando me diz, mas é uma tecnologia que motiva interesse? Bom, o leilão que nós abrimos gerou, neste momento, intenções de investimento privado de 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros de investimento privado. A contrapartida de investimento público são 400 milhões de euros ao longo de 10 anos. Senhor Deputado, a conta é muito simples de fazer. Esta é uma ajuda pública que é uma parcela mínima dos apoios que temos a dar ao investimento e é, sobretudo, uma parcela mínima do investimento que alavancamos e que os privados estão disponíveis para fazer porque acreditam nesta tecnologia do futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado.